Curiosidades da pulverização agrícola Galdérius ICUS SPI, herbicida, só pra vocês terem uma ideia, eu coloquei a máquina no módulo de simular uma aplicação e excedi a velocidade calculada, esse vínculo nós calculamos aqui pra trabalhar com 103 litros por hectare, ele dá uma velocidade máxima aí no caso de 13 km por hora e eu falei que eu coloquei 15 km, nós estamos num dia que está ventando, só pra vocês terem uma ideia, nós estamos no alto aqui, Rodovia Raposo Tavares passando aqui, Prudente, Assis e o vento está nesse sentido aqui, a gente tem pouquíssima excedência de deriva, ou seja, eu estou extrapolando a máquina, estou extrapolando o limite do bico, tenho deriva sim, mas muito pouco, estou com o vento, condição climática extremamente desfavorável, Então aqui, tem deriva? Tem, a barra está alta? Está mais comparado a um bico comum, vou dar um exemplo aqui, eu vou virar aqui só pra vocês verem, olha isso aqui, olha isso daí, isso aqui é o bico que a gente estava utilizando, só pra vocês terem uma ideia, olha a diferença, Segurança pessoal, lei de aplicação dos defensivos, ó, segurança pessoal, não utilize gota fina e média pra aplicação de herbicidas pessoal, gratidão, operação comercial, pega no meu bico, marcha no foguete, agro SPI, descomplicando a pulverização agrícola.